Música Olá, está começando mais um programa Gente Legal E hoje, claro, casa nova, rede capital de comunicação, seu canal promessas, Dorcas A sua revista eletrônica gospel com programação para toda a sua família está no ar Então vamos começar indo até a Igreja Catedral da Família Música Tem o programa Gente Legal e o programa Catedral da Família no ar Trazendo para vocês um pouquinho de como foi a primeira conferência de curas e milagres Aqui da Igreja Catedral da Família Essa conferência é realizada pelo Ministério Quarto de Guerra Confira curas e milagres a partir de agora na tela da sua televisão Música Em nome de Jesus, braço que não mexia vai mexendo Perna que não mexia vai mexendo Coluna que não dobrava vai se dobrando Em nome de Jesus, onde havia doença Haja saúde Ossos sejam recriados Onde havia falta de cartilagem Haja cura Artrite saia Artrose saia Haja milagres Uma conferência como essa, como o quarto de guerra está fazendo Simboliza libertação Todas as atitudes que Jesus fez na terra de três anos e meio Trabalhando pelo povo, em prol do povo Fazendo cego enxergar, paralítico andar, surdo ouvido A Igreja precisa ter esse avivamento Essa volta do Evangelho diante do povo Essa que é uma verdade que tem faltado no nosso meio O nosso ministério, daqui da Igreja Catedral da Família Quarto de Guerra Nós temos um afinco de trabalhar com libertação Com curas, milagres Esta é uma oração contínua que nós temos Mas aqui uma vez por mês nós realizamos esse trabalho Chamado Quarto de Guerra É onde nós oramos pelos enfermos Oramos pelas pessoas que estão problemáticas emocionalmente Até conjugalmente Familiar E Deus tem feito milagres extraordinários Aqui na nossa igreja Que é uma vez por mês Uma vez por mês essa vigília é realizada aqui na sede Mas as pessoas que estão precisando de uma oração Elas podem ligar aqui na igreja e podem procurar esse ministério? Com certeza Ligue aqui na sede, na secretaria E se você quer entrar em contato conosco É só ligar aqui na sede Que nós estamos prontos para atender você Atender sua família E orar para vocês Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente Ele não mudou Seu poder não mudou Sua misericórdia não mudou E da mesma maneira que Ele curava dois mil anos atrás Ele continua curando hoje Da mesma maneira que as pessoas podiam se aproximar dEle Esperando receber um milagre Você pode se aproximar de Deus com fé hoje Esperando receber um milagre do céu Graça e paz, igreja do avivamento Diz-nos a palavra no livro de Atos capítulo 13 Que havia na igreja de Antioquia E impuserem as mãos sobre eles E os despediram Meus queridos Aqui está uma missão Maravilhosa Tremenda e vitoriosa Que na igreja de Antioquia Que na igreja de Antioquia Para nós é uma lição Porque ali o Senhor Separava as vidas E eles impunham as mãos Depois de jejuar e orar E despediam as pessoas Assim a igreja tem que fazer Nos dias atuais Porque existem tantos obreiros Tantos maus testemunhos Por quê? Porque as pessoas se faz pastor De um dia para o outro Se faz apóstolo Querubim Serafim E aí por diante E depois tantos e tantos maus testemunhos E a igreja de Antioquia Ela estava em jejum Em oração E o Senhor disse Separai para mim Saulo e Baranavé Para a obra a qual Eu os tenho designado E aí eles impuseram as mãos E despediram Aqueles irmãos Então meus queridos Deseje no seu coração O episcopado Porque a Bíblia diz Que aquele que almeja O episcopado Aquele que deseja Excelente obra Ele está postulando Que Deus te abençoe E que você Siga os passos E seja um obreiro Vitorioso Que vença as etapas E seja Uma bênção Para a sua cidade E para as nações Graça e paz Deus te abençoe Olá Mais uma vez É um grande prazer Me encontrar com você Aqui neste programa Vamos dar continuidade Ao estudo de Apocalipse Lembrando a você Que no último programa Eu li aqui no capítulo 1 Os versículos 12 Até o 18 Onde João vai ter uma visão De Cristo Ele vai ver um Como filho de homem Ele vai ver os seus cabelos Brancos Como Alã Como a alva Neve Ele vai dizer Que os seus olhos É como Chama de fogo Seus pés Como bronze Polido Ele vai ver Que a sua voz Era como a voz De muitas águas E da sua boca Saiu uma fiada Espada De dois gumes Quando João tem Essa gloriosa visão Do Senhor Ele diz que Caiu como morto Aos seus pés E uma mão A mão do Senhor O toca E diz Não temas Aqui está Uma grande verdade Porque essa revelação De Cristo Que João tem É a visão Que governa O livro de Apocalipse Todo o livro De Apocalipse É governado Por esta visão A visão Daquele Que tem toda Centralidade Tem toda Preeminência E governa Sobre tudo E sobre todas As coisas Aquele que É digno De abrir O livro E de desatar Os seus sete selos Aquele que É adorado Neste livro Aquele que É exaltado Aquele que É visto como Santo Cordeiro Não há uma outra Expressão Que o nosso Senhor Seja Dignificado Qualificado E exaltado E denominado Neste livro Do que a expressão Cordeiro Trinta e uma Vezes Ele é chamado De Cordeiro Neste livro Mais do que Qualquer outro nome Este Cordeiro Aquele Cordeiro Que ele foi Revelado Lá em Gênesis Desde o capítulo 3 Quando Deus Sacrificou Um Cordeiro Para poder Preparar roupas Peles Para poder Cobrir a vergonha De Adão e Eva Nós chegamos Ao tempo final A fase final Não sabemos Quantos anos Durará Mas sabemos Que temos chegado A um ponto crítico Da história Da humanidade E agora É hora de Olhar Para este homem Este homem Deste livro Cristo exaltado O Cordeiro exaltado Precisamos vê-lo Ouvi-lo Porque ele É a grande linguagem De Deus Ele é o verbo Essencialmente falando Ele é aquele Que nos atrai A uma vida De comunhão E a uma vida De participação Esse é o objetivo Da linguagem Esse é o objetivo Do verbo Esse é o objetivo Do falar de Deus Nos atrair Para uma vida De comunhão Para uma vida De envolvimento De maior participação Com ele Meu amado Irmão Irmã Nunca o povo De Deus Careceu tanto De uma comunhão Profunda com Cristo De uma participação De um envolvimento Maior com ele Do que nessa presente Hora que nós estamos Vivendo Por isso eu te encorajo Para que você Abre este livro Estude este livro E ganhe Cristo Nesse livro Para que a sua vida Seja abençoada Que Deus Prossiga falando Ao teu coração Atenção pastores E superintendentes De escola dominical Estamos aqui Na sessão De revistas E nesse trimestre Excepcionalmente No segundo trimestre De 2020 Temos as revistas De CPAD Central Gospel E Betel Com preços especiais Desconto especial Para esse momento Difícil Que estamos vivendo Entre em contato Com a gente Que a gente entrega Para você Deus abençoe Amor é um sentimento sublime Que tudo edifica Acolhe Doa Supera Constrói Une Transforma Tudo tem o seu tempo Determinado E há tempo Para todo o propósito Debaixo do céu Há tempo De plantar E tempo De colher Paz Universal Amor Incondicional Sua festa É muito mais Que um evento É a realização De um sonho Essa é a missão Do Green Place Com uma excelente Localização Bem ao lado Da avenida T63 Capacidade Para 350 Convidados Estacionamento Para 120 Carros E uma estrutura Moderna Com 3 ambientes Tenda de cristal De 450 metros Salão coberto E uma área gramada De 2500 metros Quadrados Estamos prontos Para comemorar Com você Dias especiais Merecem cenários Inesquecíveis E vamos agora Para essa igreja Abençoada E animada Com o pastor Gleidson É a igreja Viver de Deus Que bom estar novamente Com você Eu sou o pastor Gleidson Da igreja Viver de Deus Essa palavra Que eu vou ministrar O seu coração Tem a ver Com o que nós Estamos sentindo O sentimento Ele pode ser Tão bom Para tantas áreas De nossas vidas Mas alguns tipos De sentimentos Precisam ser combatidos Quando sentimos Estamos sendo Enganados Quando sentimos Estamos perdendo A presença de Deus Quando sentimos Que não somos amados Precisamos combater isso Precisamos vencer isso Da forma correta E às vezes Esses sentimentos Nos fazem afundar Na tristeza E nos fazem afundar Também Na separação De Deus Essa mensagem Eu gostaria que você Guardasse ela Bem no seu coração Se encontra em Malaquias Capítulo 3 O verso 18 Que diz o seguinte Nessa palavra Então vereis outra vez A diferença Entre o justo E o ímpio Entre o que serve a Deus E o que não serve Aqui é uma palavra Fiel de Deus Se você der tempo Deus vai te mostrar Que Você anda Pelo espírito dele Você anda Pelo poder dele É uma promessa Sobre a sua vida Então combata Os sentimentos ruins Que estão no seu coração Combata Os sentimentos ruins Que estão tendo tristeza Dúvida Medo Como eu disse Agorinha Alguns sentimentos Quando estamos Sentindo Sendo enganados Quando estamos Sentindo que estamos Às vezes Não sendo amados Precisamos combater Isso com o amor De Deus E não deixar E não deixar nosso coração Endurecer Não deixar nosso coração Afastar-se de Deus Então saiba Deus Tem promessa Para a sua vida É só você aguardar Um tempo de um tempo E você verá A diferença Porque você está Servindo a Deus Amém? Vem estar conosco Na Igreja de Verde Deus Aguarde a sua visita Também nos siga Nas redes sociais Está aqui abaixo O seu vídeo Eu aguardo Por você Paz do Senhor Meu nome é Diaconisa Schellen Estamos aqui hoje Na Igreja Assembleia de Deus Ministério Palavra que cura Aqui no bairro Goiados E nessa noite O Senhor está operando Tremendamente E aí onde você está Você também pode Acompanhar Tudo o que está Acontecendo aqui E eu quero te dizer Uma palavra profética O mesmo Deus Que está aqui É o Deus Que sai com você Na sua casa E milagre Ele quer operar Na tua vida Comece a adorar Ele aí onde você está Fique por dentro Um pouquinho Do que está acontecendo aqui Vai fazer três anos Que eu estou Congregando na Igreja E Deus tem feito Grandes coisas Na minha vida Não só na minha vida Mas na minha família também Através da pastora Luz Que tem sido muito usada Por Deus Eu me casei aqui na Igreja Fez um ano E tem sido Eu tenho visto Grandes bênçãos do Senhor Na minha vida Na minha vida E na da minha família Eu só tenho que agradecer A Deus Pela vida da pastora Do pastor E de todos Que tem sempre intercedido Pela minha vida Eu quero dizer pra você Deus guardou a tua vida E Ele vai continuar guardando A paz do Senhor Jesus Esteja com cada um de vocês Eu sou a pastora Luz Sarapim Da Assembleia de Deus Penta em costal A palavra que cura E eu quero dizer pra você Que é mais um culto abençoado Nós estamos terminando o ano E as bênçãos do Senhor Cada dia mais tem derramado Sobre as nossas vidas Sobre este lugar Eu quero convidar você O ano que se inicia Você está aqui conosco Para participar conosco Nesses cultos abençoados Mais um culto na presença do Senhor Cada dia mais Nós temos sentido A presença do Senhor Então venha participar conosco Você é o nosso convidado Venha participar conosco Olá, como vai? Hoje eu quero falar Sobre a linguagem de Deus A única linguagem Que Deus conhece É a linguagem do amor Deus é amor Jesus é a cristalização do amor A igreja precisa de uma profunda cura Ouça bem A igreja precisa de uma profunda cura Pois o amor é o único sentimento Mais puro Mais nobre E mais excelente que existe E só pode ser praticado Por pessoas completamente saradas E transformadas pelo poder de Deus As religiões como um todo Possuem práticas muito parecidas Com os ritos do cristianismo A única coisa que nos diferencia É o amor Ágape O amor de Deus O amor sacrificial Aliás, o próprio maligno É capaz de imitar Quase todos os dons Você sabia? Mas não consegue O inimigo não consegue amar O amor, diz a Bíblia Não pratica o mal Contra ninguém O texto diz que o amor Não pratica o mal Contra o próximo Portanto, o amor É o cumprimento da lei Romanos 3, verso 10 Então, o meu desafio hoje Para você É tirar do coração Todo o lixo Toda a sujeira Toda a mágoa Toda aversão por pessoas E encha-se de amor Porque encher-se de amor É encher-se de Deus E quando alguém Está vazio de Deus Ela está cheia de si E aí é o problema Então, vamos nos encher de Deus Vamos nos encher de amor E vamos fazer o mundo Bem melhor Esta é a palavra Que eu tenho para você Hoje Em nome de Jesus Vou repetir, hein Deus só entende A linguagem do amor Caso contrário Você pode orar Pode fazer campanhas Pode fazer de tudo Não vai acontecer Nada Na tua vida Mas a partir do momento Que a sua caminhada For impulsionada Pelo amor de Deus Tudo será diferente Que Deus abençoe A todos Amém Olá, eu sou o Thiago Araújo Sou consultor de vendas Da Construtora Vega Venho aqui te apresentar Um novo conceito De apartamento de dois quartos Com 663 metros Num altíssimo Bueno Hoje nosso apartamento É composto De uma regra de frigo origina Em todos os ambientes Com ar-condicionado Com todos os pontos Já individualizados E tem um apartamento De 60 e 63 metros De dois quartos E sendo um suíte O acabamento em porcelanato E todo o peitorio De blindex na sacada Com uma vista maravilhosa De toda a Goiânia O diferencial Nós vamos ter Três pavimentos de lazer Que seria Terrio com piscina Brinquedoteca E salão de jogos Mezanino Com um salão de festa A 80 pessoas E um rooftop Na cobertura Com academia Com a pegada Mais crossfit E um espaço zen Com a hidromassagem E um rooftop Com churrasqueira a carvão Orion Auditoria e contabilidade Responsabilidade e respeito Com os nossos clientes Consultoria Auditoria Contabilidade E tributos em geral Ligue para nós 3287-9292 Orion Auditoria e contabilidade O que é isso? If you were, if you were there when I needed you Where would I, where would I be, what would I do If you were, if you were there when I needed you Can't help but wonder Where would I, where would I be, what would I do If you were, if you were there when I needed you Mais uma vez aqui dentro da Livraria Jerusalém Neste momento de reclusão Estou aqui para indicar um ótimo livro para você ler nesses momentos Que você está em casa Então nada melhor do que este livro Olha só a dica Deus, cadê você? É um livro do autor John Bevere Uma ótima dica para você nesses momentos Aqui na Livraria Jerusalém nós entregamos na sua casa É só nos procurar e entregamos aí na sua porta Gente Legal é isso, sempre trazendo o melhor do meu gospel Deixando você muito bem informado e abençoado, Dorcas Vamos agora para a Comunidade Batista Olá, tudo bem? Sou o pastor Carlos Fernandes da Comunidade Batista Uma alegria poder compartilhar com você um pouco da palavra do Senhor Por que coisas ruins acontecem na vida de pessoas que são fiéis a Deus Que são pessoas boas, que não praticam o mal? Eu quero te dizer hoje, te afirmar em nome de Jesus Quando coisas ruins e dificuldades e tribulações acontecem em nossas vidas É para que nos aproximemos mais de Deus E possamos experimentar o derramamento da glória do Senhor sobre nós O Salmo 40 nos diz isso Ele diz assim Coloquei toda a minha esperança no Senhor Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor A sua vida é um testemunho para esse mundo A sua vida é um testemunho para a sua família Para os seus amigos na sua faculdade, na sua escola Para os seus amigos, para os seus vizinhos Nós somos testemunhas de Deus Nós somos a luz deste mundo E quando coisas ruins acontecem com pessoas boas Você sempre precisa entender que existe um Deus poderoso Que você pode colocar a sua confiança nele E esperar e confiar que Ele te sustentará Você poderá passar pelo vale da sombra da morte Poderá passar pelas tribulações E sairá vencedor E saiba, acima de tudo, que as pessoas estão te observando E você vai poder testemunhar a glória do Senhor O poder de Deus sobre a minha vida Se você está enfrentando um momento difícil Envie hoje mesmo um pedido de oração Eu estarei orando, eu e minha esposa, pela sua vida Deus te abençoe e se lembre sempre É tempo de consagração Colégio de Aplicação Alfredo Nasser O Colégio da Unifam Tradição de ensino, proposta pedagógica consistente E professores qualificados Venha construir seu futuro conosco Do ensino infantil ao ensino médio Colégio com projetos bilíngue Matrículas abertas Informações 394-9494 Ou pelo site www.colégioalfredonasser.com.br Colégio de Aplicação Alfredo Nasser Administração Professor Alcides Na vida real temos muitos super-heróis anônimos Que todos os dias se esforçam para nos proporcionar Saúde, bem-estar, proteção e informação Muito obrigado profissionais da saúde, segurança e imprensa Por toda a dedicação dispensada a nós Nestes dias difíceis em que estamos vivendo Uma homenagem Nova Ótica Cuidando dos seus olhos Olá, que o Senhor abençoe você de uma forma muito especial Poucos minutos juntos Mas um grande propósito É isso que nós queremos Que Deus abençoe você de uma forma sobrenatural Observe essa palavra Não sejais como o cavalo ou a mula Sem entendimento Os quais com freios e cabrestos são dominados Talvez você pergunte Esse Salmo 32 Quando fala sobre isso Está querendo dizer o quê? Será que quer nos comparar com um animal? Não Você sabe que o cavalo Ele consegue puxar uma carroça Ele consegue sustentar Mais de um homem em cima dele Mas ele é facilmente dominado Coloca-se uma viseira nas suas laterais Freios Pega-se um chicote e domina-se Um animal Será que nós, seres humanos Temos sido domados por alguma coisa Que está tentando nos frear? Será que nós Nos deixamos ser dominados por questões Que estão abafando a força que temos? Será que também não veremos A força que Deus tem nos dado Como filhos de Deus? Eu quero que você esteja atento a isso Pessoas são dominadas pelo ódio Pela mágoa Pelas frustrações que viveram no passado Por não ter conseguido realizar um projeto Começado Eu quero dizer a você Pare o seu tempo Observe o que Deus tem para você E descanse nele Porque ele Há de fortalecer você A cada dia Amém Que o Senhor te abençoe Esteja conosco Em qualquer uma de nossas igrejas Deus te abençoará Até o próximo programa Um abraço Gente Final do programa Gente legal Deus te abençoe Deus abençoe a sua casa A sua família Mais uma vez Muito obrigada Pelo carinho da sua audiência Muito obrigada A Deus Por nos permitir Estar aqui Mais uma vez Na sua companhia Oh, 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 oh Oh, oh, oh Gente legal Tchau!